Lucas Pedreiro fazendo a pergunta que todo mineiro quer saber Renato, dá pra incluir pão de queijo na dieta? Ponto fraco aí é a criptonita do cara brincadeiras a parte você pode incluir pão de queijo, chocolate você pode incluir pãozinho francês, você pode incluir tudo isso a diferença é, você tem uma quantidade de calorias pra consumir durante o dia se você precisa emagrecer, você produzirá na sua dieta juntamente com as suas atividades físicas você vai produzir o que nós chamamos de déficit calórico, que é comer menos e gastar mais quando você adiciona alimentos que tem maior densidade calórica ou seja, alimentos que numa pequena porção tem mais calorias você é obrigado a comer menos então um pãozinho francês lhe ofertará 30 gramas de carboidrato ali você você deixou de comer aproximadamente 150 120 140 gramas dependendo de arroz papa ou soltinho de arroz é uma troca se você abre mão de alimentos com alta densidade calórica como pão pão de queijo bolo, chocolate você tem a oportunidade de comer mais alimentos mais volume em alimento porque frutas tem menos calorias na sua grande maioria alguns cereais tem menos calorias e aí você come mais é uma escolha mas é totalmente possível você manter-se em dieta com pãozinho de queijo com chocolatinho com tudo isso eu pesquisei aqui na internet só pra saber e tem algumas informações não dá pra saber certeiro quanto que tem de calorias um pão de queijo que cada um é feito de uma forma depende um põe mais queijo outro põe menos queijo tem um site aqui que falou que tem 408 calorias em 100 gramas eu achei demais é bastante mas e tem outro aqui com 232 eu vou estimar que o pão de queijo ele tenha em média de 12 a 15% de gordura faz 12 vezes 9 por favor peraí que eu tenho que achar a calculadora aqui 12 vezes 9 108 108 108 de gordura 108 a 150 calorias de gordura ele falou que tem quanto? 400? 408 eu achei puxado será que na nação Renato Carini a gente acha Maurício? não sei se lá vai ter pão de queijo vamos ver será? numa outra tabelinha aqui tá falando uma unidade de pão de queijo tem 8 de carboidrato 1.8 de gordura 3.9 de gordura tá falando que tem 73 calorias humanidade pão de queijo tem que ser por peso deixa eu ver na tabela taco aqui na comunidade pesquisar queijo pão de queijo assado 100 gramas 363 calorias tem aqui faz sentido um pouco menos calorias tá vendo pessoal olha que legal se você está na nação Renato Carini você tem a resposta pra tudo olha lá pão de queijo ali ó pãozinho de queijo aquele gostosinho ele tem 295 calorias tem um detalhe também viu Mauricião ele tá cru assado um pão de queijo de 100 gramas é gigantesco é um pãozão de queijo que ele cresce fica tipo um hambúrguer deve ser não é aquele do tamanho do hambúrguer entendeu exatamente altão isso aí tamanho do hambúrguer faz sentido aquele de de poço de combustível não aquele é menorzinho aquele de padaria é gigante mesmo aquele de copão não aquele de copão aquele de parece um hambúrguer mesmo é aquele de aquele de padaria Renato agora aqui tem uma coisa que a gente vai falar muito legal pessoal vou abrir aqui espaço pra você o seguinte diz pra mim uma coisa como é que anda a tua carreira profissional você está feliz com o teu trabalho hoje aonde você está atuando você consegue ver prospecção e futuro pra sua carreira se você gostaria de buscar uma nova carreira pra você um novo plano de carreira eu quero apresentar pra vocês o instituto eu me banco eu me banco educação é o maior instituto formador de profissionais pra área de investimentos e pra área financeira então se você sonha em trabalhar numa grande instituição financeira um BTG pactual num Bradesco num Santander num Safra você precisa de formações específicas pra deixar o seu currículo pronto pra uma bela entrevista de trabalho essas formações você encontra no eu me banco ó tem cursos a partir de 39,90 que capacita você a tornar-se um profissional da área de investimentos e grandes instituições financeiras grandes bancos contratam muito esses profissionais imagina você construir carreira dentro de uma grande organização então se hoje você não está muito feliz com a sua condição profissional atual e sonha em ter uma carreira mais promissora o eu me banco pode ser a grande saída pra você construir uma vida épica começar agora tá vendo aquele símbolo do whatsapp ali é um consultor ele vai poder te indicar qual o melhor curso pra você agora por exemplo Renato eu sou motorista de Uber e eu gostaria de trabalhar nessa área de investimentos porque cara tá muito desgastante trabalhar na rua trânsito tá perigoso tudo tal tudo bem boa noite eu vim aqui através do podcast do Renato Cariani e eu gostaria de saber um pouco mais sobre as formações na área de eu me banco eu sonho em trabalhar numa área de carreira diferente de finanças de investimentos quero ser um executivo dessa área hoje o que eu posso começar ela vai dizer quais são os cursos você pode começar como é que você ingressa quais são as chances que você tem no mercado de trabalho vai de uma graduação simples até um MBA www.eumebanco.com.br é o site e o Instagram eu me banco educação sem cedilha eu me banco educacão tudo junto lá você tem todos os detalhes então tá na hora de mudar de vida mudar de shape é maravilhoso mudar de estilo de vida é essencial mas mudar de carreira também é bom demais faster garrafas Julião olha aqui a sua verdola a verde a verdadeira verde é essa daqui a faster garrafas que é patrocinadora do Ironcast ela vem aqui com a maior e melhor tecnologia em garrafas interno totalmente em aço inox corpo externo com três camadas de revestimento metálico porque esse diferencial se você colocar algo pelando aqui tua mão não esquenta e a garrafa não sua se eu colocar algo trincando de gelada aqui a garrafa não sua e ela perdura por muito mais tempo o quente fica quente o dia inteiro o gelado fica gelado o dia inteiro detalhe a melhor alça do mercado o bico em tritã uma substância incrível um polímero incrível que não permite o acúmulo de micro-organismo e é muito gostoso tomar água usando esse bico de tritã a faster que é a melhor marca de garrafa do Brasil já tem seu site é faster.com.br então garrafasfaster.com.br vai lá pede a sua cupom CARIANE e você tem 12% de desconto ou se você é dono de uma empresa ou de algum negócio e quer fazer como eu fiz aqui garrafinha estilizada Renato CARIANE eles fazem pra você então se você é um personal trainer quer presentear a galera se você é um profissional da área você pode fazer com o seu logo faster garrafa faster.br no instagram vai lá Maurício eu estou esperando minha garrafa térmica Maurício cobrei ontem o Messias falou que já está mandando pra gente o cupom é CARIANE12 CARIANE12 com CARIANE12 pessoal não é cupom CARIANE e quem fizer parte da nação tem mais bonificação ainda Renato caramba quem é da nação tem mais desconto ainda cara tem um clube de compras na nação Renato Cariani que é muito legal você tem descontos especiais numa série de empresas e esses descontos especiais cara ultrapassa o valor de 29,90 então se você é um cara que consome todos os produtos que eu consumo os descontos que você terá especiais ultrapassarão esses 29,90 que você vai pagar por mês desconto de cooperados aí tá fácil o que é mais te falar viu Renato que você tem que ver o que é mais o que é mais que você tem que ver Obrigado.